Buenos dias, niños! Que tal? Bom dia, crianças! Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é sobre colores, ruguetes e numerales, certo? Então, na atividade da página 49, abram seus livros nessa página 49 e temos aí a instrução completa com os colores de los baúles. Vamos relembrar o color deles? O nome de los colores? Amarillo, número 1, amarillo. Número 2, azul. Número 3, negro. Número 4, marrón. Número 5, rosa. Número 6, rojo. Número 7, verde. Número 8, blanco. Então, relembrado esses colores, vamos a escrever... No seu caso, aí no seu livro, vai ter um crucigrama, certo? Você vai escrever no crucigrama. Aqui no meu livro digital, eu vou escrever os nomes na ordem, certo? Então, número 1, amarillo. Amarillo. Número 2, azul. Então, você olha onde está o azul e escreve a palavrinha. 3, negro. Negro. Assim. 4, 4 está na direção do marrom, aqui no meu livro, no meu livro digital. Vejam, 4, aqui está. Então, vou colocar aqui no número 4, marrom. Mas você vai colocar na direção do baú, certo? 5, rojo. Não, 5 é roça. 6, rojo. Que é o vermelho. 7, verde. E 8, blanco. Certo? Muito bem. Aí, observa as imagens e completa as frases com as palavras do recuadro. Luego, escuta e verifica as suas respostas. Então, nós temos aí algumas palavrinhas no quadro, que são canicas. Que brinquedos são esses? As bolinhas de gude. Onde estão? Aqui com essa jovem, ó. Bola minha. Pelota, que é a bola. Amarillo, é um color. Negro, também é um color. Cote, é um roguete. C, tá aqui o cochecito. Bicicleta. Aqui está, um roguete. Azules. Um color. E cometa, um roguete, que é a pipa. Certo? Então, identificamos os nombres e agora vamos a completar. A letra A, que é a imagem do ninho. Javier, que é um coche amarillo. Então, completa aí com a palavrinha coche. E uma cometa, que é esse roguete que ele tem. Verde e azul. Letra B. Daniela tem patins. Vamos olhar para os patins dela. Azules. Uma muñeca de vestido. Negro. Isso. E canicas de diferentes colores. Letra C. Felipe tiene una bicicleta marrón. E su hermano tiene una pelota de que colores? Roja e amarilla. Completaram? Perfeito. Vamos para a próxima página. Cinquenta. Con que juegas? Con que você brinca? E aí temos algumas imagens e frases para relacionar. Certo? Então, vamos lá. Juego con el videojuego. Qual é a imagem? Deixa eu colocar aqui. Minha canetinha. Que fica mais prático. Juego con el videojuego. Quem está brincando com videojuego? Então, letra E. Vou colocar aqui do ladinho da frase. Letra E. Juego con el videojuego. Juego con la bicicleta. Juego con la bicicleta. Procuro onde está a imagem da bicicleta. Vejo a letra. Letra C. Pronto. Juego con la pelota. Letra D. Aqui está a pelota. Então, você vai colocar a letra D de dado. Perto da frase. Juego con los patines. Vamos observar quem está de patines. Letra F. Coloque a letra F ao lado da frase. A letra F foi muito espaçosa. Pronto. Deixa eu colocar. Juego con las canicas. Quem está brincando com bolinhas de gude? Letra G. Então, coloque a letra G próximo a esta frase. Apareceu a letra G? Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Deu uma melhorada, né? Juego con el coche. Quem está brincando com carrinho? Vamos observar. Letra B de bola. Foi muito grande essa B de bola. Pronto. Letra D. Próxima frase. Juego con las muñecas. Letra H. Letra H. E juego con la cometa. Que é a pipa letra A. Fechou? Deixa eu colocar aqui. Letra A. Pronto. Se você fizer desta forma. Fica mais organizado. E eu consigo corrigir melhor. Certo? Então, você identifica cada frase com cada imagem e vai trabalhando as letrinhas do nosso alfabeto. Certo? Próxima atividade. Próxima atividade. Vê se está aqui. Marca lo que escute. Então, você tem quatro imagens. Vamos ouvir se essas quatro figuras estão nesse áudio que vamos ouvir. Atención. Página 51. Actividade 7. E tu? Con que juegas? Juego con las canicas. Juego con las canicas. Tem esta imagem? Sim. Então, você marca aí. Próxima. Juego con la bicicleta. Juego con la bicicleta. Também tenho esta imagem. Próxima. Juego con la bicicleta. Juego con el videojuego. Tenho esta imagem? Sim. Então, vamos a repetir. Quais são as imagens que nós acabamos de ouvir? Juego con las canicas. Juego con la bici. Ou bicicleta. Juego con el videojuego. E o que não tinha no áudio era Juego con la cometa. Esse você não marca. Cierto? Agora, tu responde. E tu? Con que juegas? E aí, você responde. Juego con... E você completa. Aí, com a sua mamãe, com o seu papai. Tá bom? Eu jogo com as canicas. Eu jogo com os patins. Eu jogo com a bici. Com as muñecas. Com a pelota também. Eu jogo com muitas coisas. E agora eu quero que vocês traíam em casa essas palavras, certo? Nove. Nove relaciona o que dizem os meninos. E depois escuta e verifica suas respostas. Vamos a escutar. Página 51. Actividade 9. A. De que color é o seu cometa? É marrom, rosa e amarilha. B. Vamos a jogar com as canicas? Sim. Sim. Quantos coches teme, Juan? Tiene quatro. Os verdes e os negros. Sim. Com a sua mamãe, rosa e amarilha. Não, é azul. Sim. Com a sua mamãe, rosa e amarilha. De que color é o seu cometa? É marrom, rosa e amarilha. Então você vai aqui. Relaciona. Vai ficar todo riscado. Olha como eu falo pra vocês. Aí eu não vou conseguir fazer, mas você faz, tá? É marrom, rosa e amarilha. Letra B. B. Vamos a jogar com as canicas? Sim. Vamos a jogar com as canicas? Resposta foi sim. Então liga este niño com esta niña. C. C. Quantos coches teme, Juan? Tiene quatro. Os verdes e os negros. Quantos coches teme, Juan? Tiene quatro. Dos verdes e dos negros. Letra C con número uno. Continuación. V. Tu bicicleta é blanca? No, é azul. Tu bicicleta é blanca? No, é azul. Tu bicicleta é blanca? No, é azul. Cadê? Onde está? Aqui. D con número cinco. Próximo. B. Con que juegas? Juego con el video. Juego. Con que juegas? Letra E con número tres. Juego con el video juego. Entonces, quedó así. Letra A, número cuatro. Letra B, número dos. Letra C, número uno. Letra D, número cinco. E letra E, número tres. Tudo bem, turminha? Então, finalizamos com esta atividade e vocês relembraram aí os nomes de los juguetes, algunos colores e responder, perguntar e responder sobre esse assunto, certo? Aguardo a sua atividade no meu Telegram e logo, logo eu estarei enviando um vídeo explicando sobre um trabalhinho, uma atividade avaliativa, certo? Adeus! Vejo você no próximo vídeo.